O jogo que eu vou falar é Brasil e Peru, na final da Copa América 2019, Brasil 3, Peru 1, campeão da Copa América, Brasil. Especificamente, contextualizando, o Brasil vinha após uma eliminação de Copa do Mundo, onde não foi campeão, e a exigência brasileira é sempre do máximo, nossa, ela é também do máximo. Ele vinha para uma competição dentro do seu país, também com essa, entre aspas, obrigação, esse objetivo maior do título. E ela tinha um outro componente que, na última Copa do Mundo, 2014, brasileira, ela tinha uma pitada traumática nesses aspectos todos. Então, todos esses envolvimentos que eles são bastante emocionais, naquilo que ela é pressionante em relação a desempenho mais resultado, eles aconteceram sim nesse jogo, nessa Copa América toda. Esse foi um outro aspecto importante. Nós estávamos no jogo preparatório do Catar e o Neymar machuca. E no que o Neymar machuca, há uma reformatação tática, que ela deva ser rápida. Inclusive, isso foi um dos fatores determinantes da equipe não começar tão bem e depois crescer ao longo da competição e se afirmar nos três últimos jogos, aí sim com uma consistência de desempenho e resultado muito forte. Mas ela teve que se reformatar em função da lesão do Neymar e de nós reestruturarmos a equipe em termos táticos, em termos de funções. O que, para nós, você inicia a sua competição com esses aspectos todos e essas necessidades todas. Sem o teu principal jogador, ele foi impactante naquele momento. Brasil na final contra o Peru. O sistema, essa remontagem da equipe, ela trouxe um 4-1-4-1, com Alisson, seu goleiro, com Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alexandro. Um primeiro meio campista central, um pivô central, defensivo. Pela direita, Arthur. Pela esquerda, como dois articuladores, o Coutinho. Coutinho com funções mais liberadas ofensivas. Arthur com uma ligação, um homem mais de condução, de articulação. Meio campo, sistema de criação. Dois externos muito abertos e velozes, de boa técnica, de boa força. Gabriel, Jesus e Everton. Com uma ligação com Firmino e o Firmino fazendo uma função de Firmino igual ao Firmino do Liverpool. Na verdade, o sistema era 4-1-4-1. Mas em funções, ele era 4-4-2. Porque o Firmino saía de uma posição adiantada para uma posição e função de outro meio campista, formando quatro jogadores no meio campo e deixando dois jogadores na amplitude. Naquilo que a gente estabeleceu como estratégia também, atacar os lados, porque entendíamos e eu entendia que eram os lados mais vulneráveis da equipe do Peru. Lado esquerdo na amplitude, lado direito da mesma forma. Esses jogadores numa zona mais ofensiva, na amplitude e na profundidade, muito próximo à linha defensiva que estava o adversário, nós tivéssemos aí, nesse movimento estratégico também, a vantagem ofensiva em relação a esse jogo. A equipe do Peru tinha um pivô de muita qualidade, que era o Guerreiro, e jogava em função dele. Então, toda bola que tivesse e fosse direcionada para o Guerreiro, haveria, por parte dos seus dois externos e por parte do seu meia, infiltrações para que, na retenção, no pivô do Guerreiro, com o passe, esses jogadores pudessem romper a nossa linha defensiva nessas infiltrações dessa bola jogada no Guerreiro. Como neutralizar essa chegada no Guerreiro? O ponto forte de saída de bola da equipe do Peru era o seu lado esquerdo. Então, nós ficamos com uma tensão voltada e uma pressão maior desse lado da bola para que não houvesse essa chegada na frente, esse link, esse passe mais longo, esse passe mais qualificado para o Guerreiro e, a partir daí, as infiltrações dos demais atletas que eu coloquei anteriormente. Paralelamente a isso, nós tínhamos bloqueio de cruzamentos. Eles precisavam ser jogadores que recebiam essa bola. Eles tinham que ser pelos seus laterais ou por um externo que estivesse voltando, uma marcação mais agressiva, encurtar os seus espaços maiores para que esse cruzamento para Guerreiro, para um outro jogador que estivesse na área externo do lado contrário não tivesse uma facilidade maior de uma bola de maior precisão que fosse pressionado para essa bola não sair com tanta qualidade para dar a oportunidade dos zagueiros, lateral do lado oposto, mais goleiro, uma ação mais efetiva, defensiva. O terceiro estágio era, esse é uma marca fundamental que, em termos estatísticos, e a estatística nos dá a possibilidade de a gente primeiro fazer uma análise qualitativa e depois pegar números que confirmam ou não as ideias. O nosso perde-pressiona, a recuperação em cinco segundos de posse de bola, ele era fundamental e ele foi fundamental para que nós tivéssemos posse de bola, agredisse o adversário, tivéssemos mais chances de gol e, paralelamente a isso, não dar ao Peru o contra-ataque, porque numa ação ofensiva que a equipe toda possa estar e devia-se estar, ela perdesse essa posse de bola e houvesse uma liberdade de triangulação, de troca de passes, haveria uma transição em velocidade do Peru e aí ele poderia nos agredir, porque essa era uma marca grande do Peru. Esses cuidados defensivos também nós tivemos. Ainda em cima disso, um outro detalhe importante, ele mostra, um dos gols que a gente faz, a equipe que mais rapidamente recuperava a posse de bola dentro da competição foi o Brasil. Por que você está falando isso? Porque nesse momento você consegue pegar, e se você retoma essa posse de bola num campo adversário, você pode, na retomada, pegar a equipe adversária, pegar entre aspas, ela desorganizada, ela fora de lugar. Me parece, e vocês vão ter a condição de comprovar, que esses números de retomada de posse de bola, gerando em torno de 20%, foi o mesmo número de retomada de posse de bola que o Bayern de Munique teve quando ele foi campeão da Champions, números que eles se assemelham para demonstrar o quanto essa retomada de posse de bola acaba sendo fundamental para agredir, para pegar a equipe adversária desestruturada para fazer gol. A fase ofensiva do Brasil mais caracterizada, faz uma saída de bola, nós temos, com dois jogadores que eu coloquei anteriormente muito na amplitude, vamos colocar a linha de quatro defensiva, a refácio, da equipe do Peru, que aí ele caracteriza. Posicionamento da equipe do Peru, na sua linha de quatro defensiva. Fosse a essa altura, os externos estariam no limite do impedimento, no limite da abertura do jogo, largura e da profundidade. Por quê? Porque, a partir daí, nós teríamos uma possibilidade num lançamento, numa inversão, num passe-fura-linha, ter a possibilidade de já receber em condições de perigo, criando danos à equipe adversária. E fazendo com que essa linha de quatro defensiva do Peru, ela tivesse sempre uma preocupação, estar mais espaçada. E, nisso, abrir espaços de infiltração. Essa era a jogada terminal para que nós tivéssemos um contra um ou a diagonal para receber essa bola e ir para o gol. Esse era do plano dos dois atacantes maiores. Lembra que eu coloquei anteriormente que o sistema era 4-1-4-1. Mas, nas suas funções, ele era 4-4-2. Aqui fica muito bem exemplificado. Por quê? Os dois atacantes externos, na amplitude e na profundidade. O que vinha? Vinha Firmino. Firmino-Liverpool. Ele sai de uma posição de nove, em sendo nove, para ser um dez, para ser um outro articulador. Então, vocês vão ver muitas situações dentro do jogo que ele está fazendo. Essa composição de superioridade no meio-campo, com quatro jogadores, articulação. E, quando esse passe entrasse para esses jogadores de fundo, eles teriam, ele e Coutinho, a responsabilidade, mais do que isso, a função, e mais do que isso, estar num espaço que lhe permitisse chegar na frente para concluir também. Se ficam muito distantes, e se vêm buscar muito atrás, é impossível, humanamente impossível, por maior velocidade que tenha, chegar na frente. Então, eles articulavam, junto com os meio-campistas, para essa bola chegar na frente, e aí você ter a conclusão. O Peru tinha, na saída de bola pelo lado esquerdo, com o Trauco, que é muito bom passador, articulador, com o externo aberto, com um outro articulador pelo lado esquerdo. Nessa triangulação, essa possibilidade, um dos dois, e era o Cueva que vinha buscar mais, dessa bola chegar no pivô, na articulação, na triangulação do lado esquerdo, preferencialmente, essa bola chegar em Guerreiro. No que chegasse em Guerreiro, esses externos, infiltrando, esse meia, infiltrando, para que ele tivesse a possibilidade de, num passe, na assistência, num pivô, porque é a sua marca maior, ele ter a penúltima bola, e a conclusão. Então, neutralizar, essas articulações, e essa iniciação, era importante. Quando chegasse, num plano mais avançado, a equipe do Peru, e que ela, vamos trazer pelo lado direito a bola, que ela pudesse fazer, a coordenação de movimentos, em triangulações. Já numa zona ofensiva, o que ela ia ter? A triangulação do lado, o meia que ia chegar junto com o Guerreiro, o externo do lado contrário, chegando na área, e ela ia ter esses movimentos. No que ela está com essa área pesada, esse cruzamento aqui, essa bola, essa triangulação tem que ser marcada, e esse cruzamento, do jogador que for nesse setor, ele tem que ser pressionado, ele tem que encurtar, porque essa pressão, o nome da bola no setor, ela dificulta a precisão do cruzamento. Ela tem que ter, daqui a pouco, uma bola um pouco mais alçada, no que você tem uma bola que ela alça e que ela viaja um pouco mais, ela facilita as ações dos defensores, do seu goleiro. Então, retirar esse cruzamento mais qualificado, ele era fundamental quando chegasse nessa faixa, ela tinha que ser uma marcação agressiva, leal, de encurtar. Não precisava nem tomar a bola do adversário, não precisava desarmar o adversário, não precisava tomar a bola do adversário, precisava induzi-lo a uma situação de dificuldade maior. O Peru, estando em marcação média baixa, e vamos colocar dessa forma, qualquer retomada de posse de bola, por isso que eu coloquei de detalhe importante, qualquer retomada de posse de bola, nesse setor, ele tinha o quê? não uma transição ofensiva construída, de troca de passes, articulada, ela era mais vertical, era o verdadeiro contra-ataque com velocidade. Então, ele retomava qualquer que fosse o seu setor, ela tinha no pivô essa primeira bola de referência para, novamente, esses externos romperem e terem velocidade. para o meio a vir curto ou um pouco longo, também nessas ações, buscando ocupar um espaço que nós estaríamos, sim, na medida que a equipe adversária do Peru está, nós estaríamos alto, com espaço às costas da nossa linha defensiva, vamos colocar nossa linha defensiva assim, se bem compactada, como for, até a linha do meio campo. se é uma retomada dessa bola, se essa bola chega no pivô da frente, ele faz essa retenção, é o tempo necessário, é o time necessário para que esses jogadores ataquem espaços, porque fica vulnerável, independente do goleiro estar mais avançado, ele fica com espaço para que, num lançamento, para que, numa bola de pivô, ela possa ser acionada, principalmente, esses dois jogadores de fase. Então, nós ficávamos com uma faixa de terreno às costas do nosso sistema defensivo fragilizado. Por isso que eu falei que era fundamental nós, estando numa ação ofensiva, perdêssemos a posse de bola, o que é isso? Nós perdemos para o nosso lateral esquerdo. Era fundamental aquilo que eu chamo de gatilho. Gatilho é o primeiro homem que perde essa posse de bola, ou que está mais próximo da posse de bola, fazer a pressão. Porque, em fazendo a pressão, ele retira do adversário, hipoteticamente, a bola desse lado, a possibilidade dele fazer um passe, a possibilidade de ter espaço para contra-atacar, para que nós retomássemos a bola no primeiro ponto. ou, no segundo, que retardasse a ação de contra-ataque da equipe adversária. O Peru, ele estava com um nível de confiança muito bom, ele começou o jogo bem. Os primeiros cinco a dez minutos, solto. Até também pela responsabilidade histórica menor do Peru, com todo o respeito ao Peru, mas, enfim, ele já havia eliminado o Chile, que havia sido bicampeão da Copa América. Ele havia eliminado o Uruguai e ele chegava num momento importante da competição consolidado, com confiança. O primeiro gol, o primeiro gol, ele era uma ação já mais avançada nossa da equipe. Aquilo que eu falei da amplitude, se nós pudermos colocar, a nossa saída de bola numa faixa intermediária, está aberto Everton, está aberto o Gabriel, essa bola, ela circula, está o Firmino vindo por dentro, ela já se desenha diferente, porque fica um pivô central com posse de bola, Arthur sai um pouquinho mais, Couto sai um pouquinho mais, e esse movimento vem de frente para trás do Firmino. Nós articulamos, rodamos, e essa bola chega no Dani. Só que, se vocês observarem bem, antes da bola chegar no Dani, o Dani já tem preconcebida a jogada que possa acontecer. Ele domina e vira de frente, ele chama o movimento da finta do Gabriel Jesus. O brasileiro chama de gato, que é um ameaço para vir receber, e uma jogada de profundidade, e o timing, e o momento da vinda buscar, e o giro, ele é impressionante. E aí ele desmonta a linha defensiva do adversário, porque no momento que chega a bola do Dani Alves, e ele domina, o Gabriel Jesus. Ao mesmo tempo, ele faz a vinda. No que ele faz para vir buscar, o lateral faz também o mesmo movimento, só que ele gira e puxa fundo. E essa bola, ela é de fundo, não dando a possibilidade de zagueiro fazer cobertura, e de uma retomada do próprio lateral. No que ele limpa, ele tem, a velocidade ainda teve do retorno da equipe do Peru, aí nesse meio tempo entrou a qualidade técnica individual do Gabriel fintar, ameaçar para a esquerda, trouxe, faz finta também de salão, puxa pé direito, e nesse time dessa jogada acontecendo aqui, o que houve? Coutinho Firmino e Everton. É o tempo da execução da jogada do lado direito que proporciona o mesmo tempo da infiltração de chegada na área dos jogadores do lado contrário ou centrais. Cruzamento, Everton, Cebolinha, do outro lado, Chapa e a gente faz o gol. Fizemos o primeiro gol, o futebol ele te permite em algumas situações de circunstâncias, uma troca de passes e uma penalidade que acabou acontecendo o empate do Peru. Eu fiquei atento a como a equipe pudesse reagir naquele momento de empate e ela faz um gol, o segundo gol de uma forma de construção, com muita maturidade, com muita consciência. Te digo, inclusive, me surpreendendo a capacidade dela absorver e tão rapidamente ela fazer o 2 a 1. Está no ataque pelo lado esquerdo, do céu e nós numa pressão média-baixa. Essa bola ela é interceptada na sua sequência pelo Casimiro. O Casimiro faz um desarma armando aquilo que eu falei. Ele funde dois movimentos num só. Ele faz a interceptação da bola e faz o passe para Gabriel Jesus que baixava a sua linha. No que o Gabriel Jesus também, numa articulação próxima, ele trabalha com o Arthur nessa faixa defensiva da equipe. A equipe do Peru adiantada e agredindo a marcação, nós conseguimos sair da zona de pressão como uma inversão para o Alexandre. E aí a equipe desafoga e dá o seu devido tempo de reorganização ofensiva. No que ela consegue o seu tempo de reorganização ofensiva, ela também faz um trabalho de articulação, de troca de passes, de transitar essa bola, de circular essa bola e ela traz para o lado direito e ela busca acionar Firmino, que sai de nove, que sai de nove para ser um dez, para ser um meio campista, aquilo que eu falo, porém ele é pelo volante da equipe do Peru desarmado. Mas a sua, o seu gatilho, ele representa bem o gatilho, a sua pressão imediata, o perde pressiona, ele foi muito grande que ele retoma essa aposta de bola em três segundos e dá um um desarme que ele é um pouquinho, ele tem uma figura, um desarme escorpião, se a gente pudesse falar, ele faz um desarme tocando, o salão faz muito isso, pisando na bola e jogando para trás, no que ele faz esse desarme, ele pega Arthur com essa, com esse passe que conduz, Gabriel Jesus vai infiltrando e tu tem a possibilidade, Everton vai infiltrando e ele conduz, verticaliza aquilo que cobrava muito do Arthur, vai para gol, joga para o lado, quando tem que articular, quando tiver a possibilidade de campo, enfrenta, agride o adversário, ele conduz e faz uma assistência, no corredor ele abre a linha de passe, o Gabriel Jesus ele abre um pouquinho a linha de passe ao passe central, frontal, ele rompe linha, a ruptura dele é importante, ele faz a finalização e faz o 2x1, que foi importante para te virar o primeiro tempo também emocionalmente um pouco mais tranquilo. Vai para o intervalo, reforço, reforço nosso, em relação à equipe, é continuar jogando, gerando superioridade numérica, continuar levando vantagem pelos dois lados do campo, é continuar com essa estratégia, buscar o terceiro gol, porque o terceiro gol eu entendia que definiria a partida, daria uma condição de tranquilidade maior a partida. Ajuste, demarcação, uma agressividade maior do Arthur, por quê? Porque na marcação que nós tínhamos do lado direito, por vezes ele ele buscava ficar próximo ao Casimiro, excessivamente, ficava um espaço muito grande para fazer a marcação na saída de bola adversária e nesse movimento mais amplo, dava uma saída de bola mais qualificada do Peru. O que eu fiz? Adiantei, digo, Arthur, adianta, já fica numa faixa de terreno, não precisa ficar ao lado ou próximo do Casimiro, já fica numa zona mais avançada e agride no teu setor essa marcação para dificultar essas ações, essas ações defensivas e buscar o terceiro gol. Mas teve um componente fundamental que ele foge por vezes do dedo do técnico e que o futebol ele te traz, que é a expulsão. E a expulsão faz, sim, com que a gente reajuste uma equipe num 4-4-1 com marcação média-baixo. Por quê? Porque aí a gente não tinha mais condições de fazer uma marcação alta sem expor-se de forma excessiva. Um expulso, Gabriel. Inicialmente nós trouxemos Couto para o lado, dois meio-campistas, Casimiro, Arthur, Everton do lado esquerdo, Firmino, Central, e fazíamos uma marcação média-baixa, como aqui está exemplificado. Com um jogador a mais durante bastante tempo ainda, considerável, e com um gol apenas de diferença, ficou um jogo muito tenso. E aí foi fundamental a entrada de Richarlison e a entrada de Militão. Por dois aspectos. Primeiro, são dois jogadores que renovavam o aspecto físico da equipe, de ser uma equipe mais intensa no seu contato, intensidade no seu contato e intensidade na velocidade. As duas formas de intensidade ela ganhava com isso. A substituição de Richarlison entra no lugar de Firmino para ter essa retenção na frente e a entrada de Militão por ser um jogador alto, de boa força, de bom embate, montando uma linha de quatro e o Dani Alves sendo um articulador saindo de uma função defensiva para ser um articulador maior. Essa equipe ela conseguiu também responder de uma forma que eu fiquei muito feliz não só pela modificação e pela estruturação mas também por esses jogadores entrarem bem e essa retenção da frente de toda bola que chegasse em cima do Richarlison porque ele faz o pivô ele tem qualidade técnica e força ele dava tempo para que nós saíssemos com posse de bola inclusive não ficássemos constantemente sendo atacados pela equipe do Peru. Como aconteceu conosco eles já eram 25 de segundo tempo nós vencendo entendia eu que as duas linhas de quatro com um jogador da frente ia ser importante com um detalhe que ele foi fundamental esse da frente não tivesse as características do Firmino de compor meio campo e sim um jogador que retesse essa bola na frente vamos traduzir que fosse um guerreiro que é o Richarlison que é a característica do Richarlison de retenção de bola aérea para que os demais tivessem a condição de sair que na verdade já sentiu o título na batida do Pellet aí é uma questão de feeling é uma questão de percepção é uma questão da atmosfera é uma questão da energia é da expectativa quando dá o pênalti que nós fizemos o gol e o Richarlison eu pego dou a volta e fico no banco mas aí eu quase que sou atropelado literalmente todo o banco sai toda a comissão técnica sai e fica muito bonito os atletas todos saem vão para o canto e se abraçam eu digo que tem algumas algumas imagens e não é o clichê que elas falam por si só e se existem imagens que falem por si só e o momento do gol ele mostra ele mostra um senso de equipe uma alegria dividida uma emoção dividida um objetivo alcançado uma relação de poder dar ao torcedor a alegria que ele veio nos apoiar e da felicidade que eu vi no final do jogo os atletas comemorando com os seus familiares eu vi Daniel Alves chorando com seu pai eu vi Fagner com seus dois filhos eu vi as esposas eu vi e confesso queria estar com a minha família ali também para poder comemorar e dividir aquele momento aquele momento foi extremamente marcante não foi no final do jogo naquele momento do gol mas a comemoração desses detalhes ele mostra um pouquinho aquilo que era a relação desse aqui